Fiori, tá entendendo alguma coisa? Não tô entendendo nada. E agora? Precisa de ajuda aí, menino? Sim. Qual que é o vídeo de hoje? Leitura de projeto. Roda a vinheta. Tá de ponta cabeça isso daqui. Saudação, amigo montador. Mais um programa na série Papo de Montador. Com os Fábios. Corrêa e Fiori. E também hoje com a Ingrid. A Ingrid faz parte da nossa equipe também, técnica. E ela tem uma função bem especial dentro do nosso time, que é a parte de especificação. Ingrid, quando a gente chegou aqui, ou melhor, quando você chegou aqui, nós estávamos lendo esse projeto e estávamos com as dúvidas, né, Fiori? Sim. Você pode nos ajudar? O que é esse projeto? Sim, mas antes de começar, lembra que você estava lendo de ponta cabeça. Você não ia conseguir entender mesmo. É por isso que a gente sempre precisa das mulheres na nossa vida. Nós sempre vamos nos ajudar. Bom, esse projeto, ele indica como é o sistema drywall ideal para esse tipo de edificação. Legal. Então ele está te falando como você tem que executar esse sistema. E tem o tipo de parede certo para aquela ocasião. Exatamente. Essas cores, então, que todas essas paredes estão pintadas assim no projeto, significam o quê? Cada parede pintada representa um tipo de parede, né? Cada cor representa um tipo de parede. Então nós temos as paredes amarelas que representam uma tipologia. Então nós temos o projeto e a legenda de cada uma dessas tipologias. Então a parede amarela, eu vou ter uma legenda de qual parede é essa parede representada pela cor amarela. Como que eu tenho que montar, qual montante, qual chapa que eu vou usar. As chapas, qual o tipo do montante, a cada quanto está o montante, se tem isolamento acústico ou não e assim por diante. Depende da altura, depende da altura e tal. Exatamente. E me fala um negócio, mais assim, mais alguma, nessa legenda aqui, qual outra informação interessante que o nosso amigo vai encontrar. Tá. Na legenda, junto com o projeto, normalmente vai a nomenclatura dessa tipologia de parede, que é uma nomenclatura de acordo com a norma. Tem um outro vídeo que fala exatamente do que representa essa nomenclatura. O link desse vídeo está no descritivo do vídeo, então depois vocês podem clicar para entender as nomenclaturas de acordo com as normas. Além disso, os desempenhos dessa parede, quanto pesa, quanto tem isolamento acústico, qual é o pé direito máximo que vence, que é importantíssimo. E também uma estimativa de consumo por metro quadrado daquela tipologia de parede. Então quer dizer que se eu pegar esse projeto aqui, junto com essa estimativa, eu consigo levantar o material da minha obra. Pelo menos de uma forma estimada eu já consigo levantar. Você tem uma estimativa. Lembrando que esse quantitativo, ele não leva em consideração reforços, vão de porta, por exemplo. Tudo isso tem que ser calculado à parte. Eu vi justamente que os vãos das portas também estão pintados com a cor da parede, né? Sim. Porque a parede não termina na porta, a gente sempre tem a bandeira que passa por cima, ou seja, a gente tem uma continuação da parede no vão da porta também. É. Ingrid, agora me fala um negócio. Essas informações que você colocou aqui são da sua cabeça, são só do escritório da Gibson que faz isso? Onde está baseada essa informação para especificar dessa forma? Boa pergunta. Toda especificação, ela tem que ter uma base sólida, que no nosso caso são as normas. Então nós temos a norma de drywall, que é a norma 15758, que é uma norma específica do sistema drywall. Ela fala desde a especificação do projeto até a execução, acabamento, manutenção e assim por diante. Além disso, cada tipo de edificação tem uma norma própria. Por exemplo, aqui é um edifício residencial, então tem a norma de desempenho, que é a 15575, então tem que atender esses mínimos de acústica, de fogo, de impacto e assim por diante. Então a gente tem que especificar paredes de drywall que atendam a essas desigensas. Então cada tipo de edificação vai ter uma legislação específica e as especificações têm que seguir aquela legislação. E uma coisa interessantíssima que o pessoal notou que de um tempo para cá mudou. Nas áreas úmidas, os montantes são mais próximos. É isso mesmo? Isso, isso. Isso porque essa informação também está na norma? Isso, essa informação também está na norma. A norma fala que quando você tem aplicação de revestimentos cerâmicos ou de fórmica, laminado milamínico, que eles falam, os montantes têm que estar a cada 40, caso você tenha apenas uma camada de chave. Tá certo. E assim, se eu tiver, por exemplo, uma parede alta para fazer na minha obra lá, mais de 3 metros de altura, eu tenho como também... Ah, também essa especificação para esse tipo de parede? Sim, tem como especificar. A própria norma tem uma tabela de desempenho e a Gibson disponibiliza uma tabela de desempenho para todo mundo através do aplicativo, onde você consegue fazer a especificação da tipologia de parede de acordo com o pé direito. No nosso site também tem essa disponibilidade? Sim, no nosso site também tem essa tabela, tem como fazer o download dela. Apenas mostrando rapidinho aqui no aplicativo. Mostra aí para a gente como que é. Na tabela de desempenho, a gente vai ter o perfil, que é o tipo de estrutura que a gente está utilizando. A gente já viu em outros vídeos, 48, 70, 90. Isso. Depois ele fala da espessura total daquela parede. Final, né? A espessura final, contando a largura do montante, mais a quantidade de chapas. Depois ele fala da paginação dos montantes. Que é o espaçamento deles, né? Ou seja, a cada 60 ou a cada 40, que é aquilo que o Fiore falou. Se estiver em uma área úmida, vai ser a cada 40. Se estiver em uma área seca, a cada 60 e assim por diante. Ele vai falar qual o pé direito máximo que essa parede vence. Então é daí que eu vou tirar a informação da altura. Exatamente, para poder especificar. E aí ele tem duas tabelas aqui. Uma que fala se o montante for simples e outra se o montante for duplo. Ah, também tem esse vídeo aí na nossa descrição, saber o que é montante simples e montante duplo. Exatamente. Legal. Depois ele fala a espessura da chapa e a quantidade de chapa que eu vou ter naquela tipologia de parede. Para poder atender aquilo. Qual vai ser aproximadamente o peso daquela parede por metro quadrado. Certo. Depois, resistência ao fogo daquela parede, se for com chapa estándar ou RU. E se for com chapa RF. Ah, entendi. E fala de curiosidade com o amigo montador, quanto pesa a parede drywall mais usada, mais montada. A mais montada? A mais simples, né? Que é o que? A montante 70. Uma camada de chapa em cada lado. Uma chapa de cada lado. Mais ou menos 20 quilos por metro quadrado. Igualzinho de tijolo, hein? Igualzinho, né? 180 quilos por metro quadrado. Do lado. Além disso, também o desempenho dessa parede com lã e sem lã. Legal. Agora, acho que com isso a gente entendeu tudo, hein, Fiori? Tá bem? Se não vem a Ingrid aqui, não é só? Desclareceu melhor. Então, essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê o seu joinha. Lembrando também que nós temos qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato com a GY através do 0800 282 9255. Esse é o meu almoço que sabe de cor. Então, você pode ligar, tirar suas dúvidas também, caso você tenha um projeto desse na mão. Se tiver alguma dúvida, nossa equipe vai poder te ajudar. Deixa um like aí, se inscreve no canal. Boa obra a todos. Um abraço. Valeu, Ingrid. Obrigado. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí